Toda vez que o relógio se aproxima das 6 horas da tarde, as ruas de Goiânia começam a ficar mais cheias. Estamos em pleno horário de pico no trânsito da capital. É direto, todo dia. Nesse horário de pico é brabo. Tem muita paciência. Ninguém consegue andar, ninguém consegue fazer nada. E tirando também a má educação do Goiânia no trânsito, que é terrível, ajuda muito para isso aí, contribui muito. Nos dias de chuva, então, o negócio para, né? E ela tem toda a razão. A 85, uma das principais avenidas de Goiânia, fica assim quando o tempo está firme. Mas é só chover que o que já não era bom fica pior ainda. Um verdadeiro teste de paciência para o motorista. Todas as vezes essa mesma confusão, esse mesmo trânsito parado aí. O pessoal aqui tem que aprender a dirigir na chuva, né? É bem difícil o trânsito aqui. Está chovendo, ainda não são nem seis horas da tarde. E olha só, a Avenida 85, completamente congestionada. Aqui nesse ponto, no cruzamento da T63 com a Praça do Chapariz, o congestionamento vai de uma ponta a outra. E apesar do viaduto, olha só, a gente nem consegue ver até onde o congestionamento vai. E olha que estamos falando de uma chuva fina, que não provoca estragos na cidade. Quando cai uma tempestade, o trânsito trava de vez. Ninguém sai do lugar. Assim, é a hora do rush em Goiânia. Faça chuva ou faça sol, o trânsito pode ser ruim ou pode ser muito pior.